Damos graças a ti, grande deus do Nilo. Tuas águas vivificantes são o sangue do Nilo. Damos graças a ti, que fazes crescer a cevada que alimenta nosso gado e permites navegar os nossos barcos. Louvados sejam os deuses. Faraó do Egito, ainda não obedeceste a Deus. Liberta o meu povo. A ponta da espada tem... Deixe-o falar para que todos o conheçam por louco. Obedece ao Senhor, ou Ele levantará suas mãos contra as águas do rio. Eu vim benzer as águas, e tu vieste amaldiçoá-las. Será que um deus de pastores pode ser mais forte que os deuses do Faraó? Água da vida, dá de beber ao deserto, e devolve o verde às campinas. Arão, fere estas águas com o meu cajado. Onde ele tocou o rio, fez-se sangue. A água virou sangue. O sangue corre do que? É sangue! É sangue! Vede como se espalha! É sangue! Para que vejas o poder de Deus, o Egito sofrerá sede por sete dias. Sete dias sem água? Enchei todos os árvores. A peste dominará. Vem com sete vezes sete dias. Tua magia poderá libertar o teu povo. Água sagrada. Torna pura a corrente. De onde vieste? E Deus flagelou a terra com toda sorte de pragas. Mas o coração do faraó não abrandou. Ó poderoso, ouve o clamor do Egito. Clamaria mais alto se tivesse que fazer os tijolos. Manda-os embora. O povo sofre com o sede. Estão sendo flagelados por pragas de rãs, de piolhos, pulgas, doenças. Ninguém pode suportar mais. Por que o trazes diante de mim? O povo abandona os templos. Estão esquecendo os deuses. E deuses. Vós, profetas e sacerdotes, inventaram os deuses para atemorizar os homens. Quando Nilo ficou vermelho, eu tive medo. Mas foi uma erupção da montanha, além das cataratas, que expeliu lama vermelha e envenenou a água. Esses foram os prodígios do cajado que eu te dei. Teu Deus faria morrer os peixes e as rãs deixarem as águas? Seria um milagre que pragas de moscões e de borrachudos propagassem a peste aos homens e animais? Todas essas coisas surgiram por si mesmas. Não por causa de um Deus. Tá, embora. Para que saibas que tudo foi obra de Deus. Verás cair granizo do céu claro e arder como fogo no chão. Verás a escuridão cobrir o Egito quando o sol estiver alto no meio do céu. Assim saberás que Deus é Deus e te curvarás a sua vontade. Nada nesta terra me curvará ante a ti, Moisés. Vede, já cai o granizo. Após três dias de escuridão sobre o Egito, teus ministros mandarão me buscar. Após três dias de escuridão. Após três dias de escuridão. Obrigado.